Telemedicina, você já ouviu falar sobre esse tema? Ainda não? Pois bem, estou aqui para falar para você como isso se tornou uma facilidade. Com muita segurança, com muita eficiência, as pessoas estão mudando hoje a forma de se relacionar com a saúde. Basta você assinar um plano de telemedicina e você consegue falar com o médico diretamente a hora que você mais precisar. Seja em qualquer lugar do mundo. Olha só que interessante. Quando você tem acesso a plano de telemedicina, você tem 12 especialidades médicas à sua disposição. E são as 12 especialidades que mais tem demanda, mais tem procura. Por isso que a GNX hoje é especialista em telemedicina. É uma empresa 100% focada em oferecer soluções para você. E vai além. Até porque, além das 12 especialidades, você também tem, no seu plano, você tem acesso a psicólogos e nutricionistas. Olha só. A telemedicina aproxima o cuidado médico de quem mais precisa, que é você, onde quer que você esteja. Além disso, a telemedicina, a saúde está ao alcance de um clique. Simplesmente você pode ter acesso no seu celular, no smartphone, no seu tablet ou computador, sem complicações. Além disso, cuidar da sua saúde também nunca foi tão fácil e acessível quanto agora. Faça um plano, uma assinatura simples, R$ 39,90 individual ou R$ 69,90 para a família, para quatro pessoas. A telemedicina transforma a forma com que você está conectado hoje com a saúde. Faz com que você esteja no controle. É o médico a qualquer hora do dia e da noite para você. Você não precisa se deslocar. Não tem mais insegurança de trânsito. Não existe nenhuma questão que você possa ficar preocupado com isso, porque é muito simples. O seu bem-estar não pode esperar. Agende consulta a hora que você quiser. Nós vamos demonstrar um vídeo aqui para você conhecer como funciona. O futuro da saúde já está disponível para você e para a sua família. E você vai ter tempo, sem perder tempo, sem fila, sem demora. Muita praticidade, segurança, agilidade e um plano que funciona. Bem-vindo à telemedicina. É a medicina do futuro, mas a melhor forma, ao seu alcance e da forma que você pode pagar e ter consultas aptas, eficientes e com a mesma qualidade da consulta presencial, só que agora na palma da sua mão. Vou compartilhar com você um vídeo simples de como funciona para você fazer a sua consulta. Olha só. Nesse vídeo, você vai estar dentro da sua conta GNX. Vai clicar em iniciar a consulta. Vai escolher, no caso do plano familiar, quem é a pessoa. Tem consulta iniciada. O processo foi concluído. Verificando a sua posição na fila. Olha lá. No caso aqui está o meu nome, Eduardo Henrique. Você é o segundo na fila. Vocês perceberem como é simples? Você pode acessar o celular, o computador, no conforto da sua casa, no trabalho, em férias, viagem, na praia, em qualquer lugar, na rodoviária, no aeroporto, aonde precisar falar com o médico, você vai ser atendido. Olha só que em poucos segundos o sistema aviso. Olha lá. No caso aqui, você é o segundo na fila. Quando eu for o primeiro, já vou ser atendido. Eu vou sair aqui porque não precisa ser atendido agora, que é um vídeo apenas demonstrativo. Ok? Então, eu vou encerrar para você ver que funciona mesmo. Então, não perca tempo. Faça seu plano GNX Telemedicina. R$ 39,90 individual ou R$ 69,90 para quatro pessoas. E nem precisa comprovar parentesco nenhum. Mas que todas as pessoas vão poder ter o seu prontuário, o seu atendimento, de uma forma simples, direta, com muita segurança. Um grande abraço. Seja bem-vindo à GNX.